Eu cheguei na casa dela, bate em palma e a janela Foi abrindo de macio Ao ver o seu rosto lindo Ela apareceu sorrindo Me chamando de benzinho Foi grande a minha emoção Senti que o meu coração Bateu forte sem parar Pra minha grande alegria Encontrei naquele dia A rainha do meu lar Coração não tem juízo Não adianta reclamar Quando ele quer não importa Vire a tranela da porta Deixe o coração passar Conversamos longamente Falamos muito da gente Nem vi a hora passar Disse a ela eu vou embora Posso voltar outra hora Se você me convidar Mas depois de um longo meio Entre a chama e o desejo Ela me falou assim Você veio me procurar Então você vai ficar Vamos dormir bem juntinho Coração não tem juízo Não adianta reclamar Quando ele quer não importa Vire a tranela da porta Deixe o coração passar Essa música tá no meu décimo segundo CD Chama Coração não tem juízo Boa demais né E eu quero falar com você Que é cantor Compositor Você que tem a sua dupla Que mora em outra cidade Se você quiser participar do programa Acerta em Festa Online Não é no programa Acerta em Festa da TV não Programa Acerta em Festa Online Você grava uma música aí na sua cidade Com seu celular deitado Aquela música que você canta melhor Tem uma música que a gente canta mais bem afinadinha Bem arrumadinha Você canta Pode gravar uns três vídeos e mandar pra mim No meu zap 999-717610 Nós vamos colocar você em evidência Aqui no Acerta em Festa E você vai assistir a gente aí na sua cidade Vai assistir você aí na sua cidade Tá bom? E o programa Acerta em Festa Continua de moda Vamos trazer agora Pra cantar mais uma vez Aqui no Acerta em Festa Os meus amigos Zé Geraldo e Aladim